Oi gente, Tatiana, quem tu és? Sejam bem-vindos. Eu sou Liliana, tu és já? Dá! Tatiana! Não, 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 não! Estamos a levar a Tatiana à escolinha, na creche, na nursery. E depois de deixar a Tatiana, vamos à Primark, porque o mozão vai começar a ver já as coisas da maternidade, que é para deixar tudo preparado. E depois disso, também vamos a uma loja, vamos a uma costureira, melhor dizendo, porque eu tenho uma roupa que eu comprei, não ficou muito bem, então tenho que levar na costureira para apertar. Por isso, se vocês gostam de acompanhar a família Binto, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, que é para acompanhar o nosso dia a dia, vivendo aqui na Inglaterra. Deixem um like, que isso nos ajuda muito. E ativem o sininho das notificações aqui do nosso canal, pessoal. Bem, já acabamos de deixar a Tatiana na escolinha, agora vamos entrar aqui no Mercado Português Brasileiro. Vocês podem ver, está aqui a carrinha, veio abastecer a loja. E então, vamos entrar aqui no Mercado Português, não é? Que é para comprar... As coisas, vou fazer bolo dorel. Pode falar mais a ele, por favor. As coisas! Não, 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 não. Para comprar as coisas, para fazer o bolo dorel, para o meu afilhado e para a Zoli, que eles vão fazer um ano. Isso mesmo só, porque sábado nós vamos para Londres, vamos ficar desde sábado... Até terça. Até terça, não é? E vamos aproveitar lá o fim de semana, vamos ir num hotel cinco estrelas. Top, top, top. Quem escolheu? Fui eu, claro. Ok. Está bom. Mas é isso, vamos lá entrar. Que é para comprar as coisas. Isso aqui? Vamos lá, só posso. Bom dia. Vamos ver como é que é. Vamos aqui um pouco de tudo. Mais coisas para fazer o bolo. Nata. Leite condensado cozido. Achei que é a parte da maratia. Estamos aqui assim, a peixaria também. Um peixe fresco. Lá em casa não tem salmão. Ok. Vamos lá. Bem pessoal, já estamos em casa, já fomos buscar até na escola também, mas como vocês sabem, aqui na Inglaterra, a maior parte das lojas tem música, então nós não gravamos dentro da loja, mas eu vou vos mostrar tudo o que comprei para levar na maternidade quando eu tiver o bebê. As coisas estão dentro do saco da Boots, porque estava a chover, então tivemos que trocar de saco e vou vos mostrar o que eu tenho. Bem, eu comprei este, isto aqui foi na Primark, comprei estes potezinhos que é para pôr o gel de banho, o shampoo, o condicionador, o gel de banho, o shampoo, o condicionador, o gel de banho, o shampoo, o condicionador está aqui na Tiki Max por R$ 4,99. Então eu comprei já as cuecas na Primark, vem 4 por R$ 3,50, porque como vocês sabem, depois ter o bebê, temos que usar umas cuecas grandes, já estão para mostrar o que é que eu vou usar. Estas cuecas foi R$ 3,50 na Primark, também. Tem outro estilo, mas na gravidez da terra eu também usei estas, então optei por trazer iguais. Isto não tem nada a ver, que tem outra coisa. Ah, este eu não sei o preço. Depois comprei este, penso aqui no Saver, só que eu não me lembro o preço e vem 12. Stop, stop. Ok. Mas em princípio eu vou ter que comprar mais, porque isto não vai chegar. Comprei dois chutiãs de amamentação. Na parte da primarquia tem uma parte da maternidade. Normalmente na primarquia, pessoal, tem parte da maternidade que vende calças, camisas, mas a nossa primarquia só tem a parte da maternidade que vende as pecas e os chutiãs. Maluque, calma. Sim, já vou mostrar. E este aqui foram dois, eu comprei também o S por, ah, por 8 libras. Gente, espera, uma coisa de cada vez. Depois comprei este pijama aqui, com botões. Super fofo, eu gostei bastante. Também o M por 15 libras. Eu estava a pensar em comprar vestido. Uau. Estava a pensar em comprar vestido, mas na gravidez da... Na gravidez da Tena eu usei vestido. Pica-moo. Pica-moo. Eu usei vestido e eu achei que senti muito frio. Então eu optei por comprar este pijama, que é manga comprida. E também com os botões é fácil de tirar para dar, sei da frente, para amamentar o bebê. E por último, nós temos estes discos, que também foi o que eu usei na gravidez da Tena, no pós-parto. Uma bebê, bebida. Sim, comprei na Boots, só que eu não tenho certeza de quanto é que foi, mas para mim estes são a melhor qualidade até agora que eu já usei. Estas foram as compras, mas eu ainda não terminei, porque eu tenho uma lista com tudo o que eu tenho que comprar para levar à maternidade. Faltam já poucas coisinhas, porque aqui já tem a maior parte. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que eu devo levar mais alguma coisa ou que falta alguma coisa, deixem aí nos comentários, porque é sempre bom ter ajuda de mamães aqui do nosso YouTube. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.